A vida é um eterno fluxo que está sempre se renovando, desafiando, evoluindo, num eterno next. Ser avô é muito melhor do que ser pai. O avô é mais recurtição. Então a gente tem toda a alegria de poder estar junto com essa nova geração e ao mesmo tempo sem muito compromisso com a educação. E muito mais com a curtição. A avô é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Foi uma bênção ter a oportunidade de poder envelhecer e poder participar de um pouquinho disso que está vindo novo, que é a geração dos meus netos. Carrega um monte de coisa nossa, sim. Mas já vem com um monte de coisa nova. Novo lançamento. The next. O que é a geração dos meus netos? É a geração dos meus netos.